Bom dia! Boa tarde, eu chamo-me Vera, sou do Instituto de PIAG, estou no primeiro ano de fisioterapia, podia fazer-lhe umas perguntinhas? Sim, sim. Olha, então, a senhora como é que se chama? Maria José. E que idade é que tem? Tenho 54 anos. O senhor está de civil? Diga. É casadas? Não, senhora, sou viúva. E o seu marido já faleceu há muito tempo? Já faleceu há três anos. E então, mas morreu de quê? Olha, eu não sei bem, mas eu acho que ele morreu como uma borroteira. Mas teve algum problema? Ele já tinha problemas de fígado, por exemplo? Ele já tinha algumas cirrosas no fígado e outras no estômago. Não sei, minha filha, ela andava muito mal, muito mal, mas olha, que Deus me perdoe, mas foi melhor que o diabo o tivesse levado. Então, porquê, minha senhora? Eu era muito maltratada, minha filha, muito maltratada. Pronto, e... Eu era muito maltratada, eu batia-me a torteia direito. E fica com alguma sequela? Filha da puta. Fica com alguma sequela? Eu fiquei, apertei-me uma perna, uma vez, outra vez furou-me a cabeça, tive que logo me roubar o cabelinho todo. Filha da puta. E fica com alguma doença? Eu fiquei, meu filho, olha, fiquei meia corcunda, fiquei coixa, desta perna nunca mais fiquei boa, até com uma romática. E a senhora toma medicação para isso? Não, senhora, só toma medicação para o colesterol e para os diabetes, minha filha. E a senhora sempre trabalhou assim no campo ou tinha algum trabalho? Sempre, sempre, eu não podia trabalhar fora, ela era muito chumento, eu só, eu é que labrava, nem era a burra. Eu punha-me a mil arado e eu é que labrava, filha da puta. E a senhora nunca estudou? Não, senhora, sou a primeira classe. Muito bem. E então, gosto de me dar conta de estar ao seu médico? Os meninos, o que estão aqui a fazer? Devíamos fazer um trabalho para a escola. Para qual escola? Para o pé, a Lívia, não sei, de cavaleiros. Ah, Lívia, não sei, de cavaleiros. Ah, eu já ouvi falar, anda muita gente por aqui, muita gente. Hoje não temos mais nada a fazer, minhas filhas, não. Olha, o que nos vamos fazer, né? Um refostedo, um refostedo. Ai, Jesus, ai, Jesus. Olha, mas gostava de lhes fazer umas perguntinhas. A senhora acostumou ao médico com frequência? Eu, só de vez em quando. Foi outro dia de urgência. Dá-me assim um ataque de tristeza. Olha, 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 verrei-me o garrafão do vinho. Puta, que pariu. Olha, bebi até acabar o garrafão do vinho. Eu tenho que vir o Inem e a Benel a buscar-me. Olha, já atrás, já se me parava a bomba, já se me parava aqui a máquina, aqui no peito. Olha, você não está bem a ver. Ai. Olha, e a senhora onde é que guarda estes medicamentos em casa? Olha, os meus medicamentos estão na adega, os meus medicamentos. Olha, às vezes falta-me água em casa. Eu ainda não tenho água em casa. E então como é que faz a sua higiene, pessoal? Ah, então quando chove. Eu tenho que ir para a rua, ando a labrar, ando a semear. Então aproveito, olho lá, boto shampoo na cabeça e olhe. Eu voltei. Aí para tomar os medicamentos, vou lá abaixo, há sempre para tomar. Há sempre. O chuminho não há muito. Ou há vinho, ou há um bagacinho. E você toma os medicamentos com bebidas alcoólicas? Olha, às vezes tem que ser. Às vezes tem que ser. E faz mais efeito, sabe? Sabe que isso é prejudicial para a sua saúde? Olha, acho que se não fosse o vinho bagacho, já até não estava. Já me vinha a bordo do diabo como o meu homem. As filhas da puta. Você nem imagina como era as filhas da puta. Olha, a senhora... Como tem belido, ainda ali o Jé, o meu vizinho, vai fazer umas visitas de vez em quando. Olha, vem arregaça aí a saia e bota para diante. Olha, a senhora sabe ler? Não, senhor. E então como é que identificou os seus medicamentos? Ah, pois eu já usei o meu vizinho. Vai lá e diz-me, ó filha, toma agora esse que eu só acabei de fazer bem. E você vê a validade dos medicamentos ou... Não, filha, outra vez, caralho. Já lhe disse no geler. Vai ser puteiro do caralho, pá. Você vai sempre ao seu médico de família ou acostume a ir a ser outro médico qualquer? Olha, o meu médico de família também é outra filha da puta. Chega lá, só discute comigo, não posso comer sal. A minha, um porjuntem, um salpicão, sabe tão bem. É um bocadinho salgado. O salpicão do meu vizinho já não é tão salgado. Sabe melhor. Mas, ó, já me parto a ideia. Médicos é tudo a mesma treta. Tudo a mesma treta. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Andam a fazer fisioterapia. Filha da puta do fisioterapeuta. Já me palpava a perna e o caralho. Isso se calhar era para ir fazer o tratamento. Era para fazer a terapia. Era e brilhavam os olhos, como hoje é o meu vizinho. Um menino, ela regressou a ceia. Olha, a senhora costuma tomar chás ou assim, alguns... Depois partei-me dos médicos, fui ao bruxo. Olha, remédio santo. O bruxo deu-me umas ervas, deu-me uns pós. Olha, tomamos hoje o meu vizinho, aquilo é que foi toda a noite. Olha, aquilo é que foi. Foi toda a noite o quê? Foi até partir a cama. Tudo. Estou a barracadana. Ok. E as melhora não. Os bruxos, os bruxos, os bruxos. Estes é que sabem. Um bruxo ali é um senhor. Esse senhor sim. Esse senhor é que sim. Tem-me resolvidos os meus problemas todos. Tinha o espírito. Tinha o espírito do diabo dentro de mim. Olha, você nem imagina. Eu tinha. Porque como havia chegado o meu vizinho José, eu não sei, dá-lhe uns calores, tinha que levantar a ceia e tudo. Olha, todo esse bruxo, deu-me uma medicação ideal. Deu-me umas ervas, assim, umas, ai, umas, ai, Jesus, aquele bruxo. Então, quer dizer que você já recorreu a receitas populares para o tratamento das suas doenças? Já, sim, senhor. E o bruxo, o que é que lhe receitou, assim? Tudo à base de ervas? Tudo à base de ervas. A base de ervas e uns comprimidos, não sei, não sei como nos seus comprimidos. Vendia-lhe lá e eu, não sei, não sei. Ah, era eu que vendia os medicamentos? Era sim, senhor. Já alguma vez teve problemas com medicamentos que os médicos lhe receitassem? Tive alguma alergia? Claro, sim. Claro, sim. Porque as filhas da puta receitam, receitam o calha, receitam o calha, já nem sei o que havia de fazer. Então, eu não confio nos médicos? Não, senhor, não, senhor, não confio. Confio no senhor bruxo, no senhor Menel Zé. É nesses que eu confio. A minha vez fui ao médico, que achava-me um pão de tonturas. Disseram-me para tomar banho. Disseram-me para tomar banho, que as tonturas podiam ser de não tomar banho. Eu só tomo banho tantas vezes. Depois, numa altura, disseram-me, numa altura, deu uma alergia aqui nas carnes de baixo. Olha, tinha uma alergia, olha, empolou-me isto tudo, empolou-me, fiquei com isto tudo empolado, foi de umas ervas, porque uma pessoa não tem papel, não tem sanita, vai vai ao monte, vai ao monte, onde é que me vou limpar? Umas ervas, agora são umas ervas do chão e limpa-se-me aqui, limpa-se-me, eu fiquei toda empolada, toda cheia de borbulhas. Ai, o meu Zé, o meu Zé, até me botou com água ardente, a ver se tudo desinfetava, nem assim desinfetava. Ah, meninas, mas o que é que vocês andam aqui a fazer? Eu trabalho para a escola. Ah, mas vocês não também não há para fazer? Não, mandaram-nos para aqui. Ah, mas não é assim. Então, vocês vêm para aqui, mas aqui está tudo bom, só o caralho. Não, não, muito obrigada por comer por esse caralho. Mas é muito de falar consigo. Mas vocês são médicos ou o que é? Nós estamos a estudar para fisioterapeutas. Ah, fisioterapeuta, olha, outras falhas da puta como os outros, os cabelos. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E aí Tchau. 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 Tchau.